Você tá procurando uma base fortalecedora milagrosa que não deixa sua unha quebrar nunca mais? Então, ela não existe. Mas calma, eu vou te explicar o que acontece. Muita gente acha que isso aqui é resultado da melhor base fortalecedora que existe. Acha que pra ficar com a unha grande assim precisa gastar horrores em produtos, usar dos melhores produtos. Mas tem uma coisa que faz eu manter a unha assim de graça. É adaptação. Acho que eu te decepcionei agora, né? Mas é verdade. Não adianta você gastar horrores em base, gastar horrores em vitamina. É óbvio que vai deixar a unha mais forte. Sim, vai fortalecer. Só que até a unha mais forte do mundo quebra se você continuar fazendo tudo de qualquer jeito. Usando a unha de ferramenta, batendo a mão em qualquer lugar. Todo mundo me pergunta o que eu uso pra deixar a unha tão grande, pra ela crescer tanto. Só que na verdade eu não uso nada. Elas crescem assim naturalmente, elas são fortes assim naturalmente. Mas Júlia, você tá mentindo porque eu vi foto sua com base fortalecedora de uns meses atrás. Calma, deixa eu explicar. Eu nunca usei base fortalecedora na minha vida, a não ser há uns meses atrás aí, que eu usei uma base de novembro do ano passado até fevereiro desse ano. Porque foi uma parceria que eu fiz e eu queria testar a base pra ter o que recomendar pra você. Porque imagina, né? A bonita da dica de unha, mas não sabe recomendar uma base fortalecedora pra quem segue ela. Então comecei a usar pra ver se é boa e se fosse recomendar. Mas isso, né? A última vez que eu usei foi em fevereiro, no final de fevereiro. Desde então não usei mais. A minha unha, sinceramente, está a mesma coisa. E quando eu comecei a usar, ela já tava muito grande. Se vocês forem ver as fotos de novembro, vocês vão ver que elas estavam bem grandes já. Mas vocês não vão mais encontrar as fotos com a base fortalecedora, tá? Que eu apaguei. Por um motivo, assim, que eu fiquei muito chateada, mas eu não vou contar, não vou expor. As minhas unhas são muito fortes, mas o que me ajuda a mantê-las assim, é o jeito que eu faço pra lavar roupa, pra lavar louça. Sim, eu faço essas coisas pra me vestir, pra tudo. Eu tenho um jeitinho certo pra não ter perigo de eu bater ou forçar a ponta da unha pra ela não quebrar. No meu Facebook, no meu Instagram, eu tenho várias dicas já. Já tenho um vídeo mostrando várias coisinhas. Vocês podem dar uma olhada que vai ajudar bastante. Então, pra terminar, quem tem a unha fraca, sim, use base fortalecedora, use vitamina. Mas o que eu quero dizer é que só isso não é suficiente. A unha ainda pode quebrar, então você precisa ter outros cuidados. Quem quiser saber mais sobre esses cuidados, dá uma olhadinha nas minhas fotos, nos meus vídeos. Tanto no Facebook, quanto no Instagram. Eu tô no YouTube também, como Unhas Longas da Ju, mas lá eu não tenho muita coisa. Então, dá uma olhadinha nessas redes sociais. E caso você esteja chegando agora, dá uma olhadinha lá também e me segue. Porque eu ainda tenho muita dica pra passar pra vocês aqui, tá bom? Um beijo! Um beijo!